É isso mesmo, dia 18 é o dia D da campanha de combate, exploração sexual de criança e adolescente. Todos os anos os órgãos aproveitam essa data para poder sensibilizar a população sobre essa campanha. E mais, os trabalhos começaram desde ontem, devem se estender até o dia 19, uma programação extensa que é encabeçada pelo CREAS. E quem vai falar comigo sobre esta ação, sobre esta campanha, é a Pâmela Vilela, que é coordenadora do CREAS aqui no município de Bragança. Muito obrigado, Pâmela. É sempre bom trabalhar com essa perspectiva em defesa da criança e do adolescente. Sim, esse ano a campanha Faça Bonito está completando 23 anos de atuação, através da Lei 9.970 de 2000. E esse ano a campanha vai ter direcionamento durante uma semana. Começou com a abertura ontem, nas rádios, nós oficialmente abrimos a campanha. Hoje, nós vamos ter, no dia 17, vamos ter o Museu da Marujá, do evento junto com os coordenadores pedagógicos, que é um momento técnico para a gente falar sobre a revolução espontânea. Cabendo destacar que os professores são os nossos maiores aliados no combate ao abuso, porque eles são os primeiros a ouvir e fazer essa denúncia, tanto para nós como para a Conselha de Tutelar. Então, nós vamos estreitar laços, tecnicamente falando. Amanhã, a gente vai ter o pit stop na Feira de Bragança, nas ruas de Bragança. Na quinta, vai ter a Rua de Lazer, que vai ser na Praça do Conjunto João Alves da Mota, com a população da Vila Sinhá, com o bairro da Vila Sinhá, que vai ter a carreta da prefeitura. E na sexta, por fim, vai ter a pedalada, que a gente está convidando toda a população bragantina para participar junto e conosco nesse momento. Houve uma necessidade, então, para que houvesse uma campanha dessa, para poder sensibilizar a sociedade, aonde o abuso praticamente começa dentro de casa. Infelizmente, é um crime que não se cessa. A gente trabalha, tanto que a campanha está aí com esses 23 anos para a gente sensibilizar a sociedade referente a isso. A gente trabalha aqui com essa demanda que é muito grave, é uma situação muito delicada, no qual a gente precisa que a sociedade tenha conhecimento e todo ano a gente faz essa campanha de fortalecimento, de atuação, para que isso aconteça. A gente observa que a campanha dá um certo destaque à questão dos professores. É onde os alunos podem se abrir mais? Comumente, é onde, quando a criança não está em casa, ela está na escola. Então, o professor é o primeiro a perceber a mudança no humor, no comportamento dessa criança. Então, comumente, a revelação espontânea, ela acontece na sala de aula. Tanto que o CREAS, junto com os outros equipamentos de assistência, a gente trabalha fortemente as palestras nas escolas. Esse ano, nós vamos dividir cidade e as palestras no interior. A gente está tentando chegar no maior número de pessoas possíveis com a palestra, com essa sensibilização da denúncia. Como é que está sendo a recepção dessas ações da campanha de 2023? Olha, graças a Deus, baseado na campanha do ano passado, nós recebemos muitos pedidos. Infelizmente, humanamente, a gente não consegue dar conta das... Acho que tem mais de 100 comunidades em Bragança. A gente não consegue dar conta de todas as escolas. Nós gostaríamos que chegasse a todas, mas a gente vai tentar cobrir todas as áreas possíveis. A gente recebe muito convite. Realmente, é um mês bem complicado, bem agitado para nós. Mas vai dar tudo certo, já está dando certo. E à medida que a programação vai acontecendo, o jornalismo da SBT vai acompanhando, porque também temos interesse em poder combater qualquer tipo de abuso sexual que envolva crianças e adolescentes. Isso é crime, temos que denunciar, temos que fazer a nossa parte.